Se você não sabe o que é rabidomiólise, nós vamos explicar através de uma história um pouquinho contada com essa estudante. Ela ficou internada, meninos, presta atenção nesse assunto, que esse assunto é sério, você de casa, hein? Ela ficou internada após fazer xixi preto. As pessoas costumam dizer preto, mas pode ser amarronzado, pode ser avermelhado, enfim. Você vai entender agora o quadro de rabidomiólise. E daqui a pouquinho nós vamos estar com a especialista aqui para falar sobre o assunto também. Presta atenção aí, fique atento, viu? Porque a gente fala de exercícios físicos, a gente fala de saúde, fala de alimentação, mas talvez você não saiba desse assunto. Veja. Thais acaba de sair de uma internação hospitalar de seis dias depois de adquirir um problema muscular. Ela ficou um ano e meio parada e voltou a fazer musculação. Só não tomou o cuidado de ir aumentando a atividade física aos poucos. Logo após o primeiro dia de treinos, começou a sentir dores musculares e outros sintomas. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia me mexer. Para me levantar era muito difícil, para fazer qualquer atividade do dia a dia era muito difícil, muito difícil mesmo. E eu disse, meu Deus, eu já voltei antes, eu sei o que é uma dor de pós-treino. E aquilo ali eu nunca tinha sentido uma dor tão intensa daquele ponto. Minhas braços incharam, as minhas pernas incharam, também ficaram bastante inchadas. E uma dor que não passava. Porque custou melhorar, né? Ao decorrer dos dias e não passava. Thais procurou um hospital para saber o que estava acontecendo com ela. O diagnóstico foi que estava com uma doença chamada rabdomiólise. A rabdomiólise é uma condição provocada pela ruptura do tecido muscular. E tem uma série de consequências, entre elas a fadiga muscular, além de oferecer riscos à condição renal do paciente. Isso é provocado principalmente por um excesso na atividade física. Foi o que aconteceu com a Thais. O tratamento da rabdomiólise é feito através de exames de sangue e urina. No Brasil, são registrados pelo menos 150 mil casos por ano. Os sintomas mais comuns são as dores musculares, a fadiga, a urina de cor avermelhada, o marrom, e a incapacidade de fazer atividade física. Uma das causas mais comuns da rabdomiólise é a lesão muscular. E este educador físico alerta que a prática da educação física, embora seja saudável, precisa de bom senso. É importante que você, primeiramente, não extrapole seus limites. E aí é importante a orientação de um profissional de educação física, no sentido de você seguir os princípios básicos do treinamento, para que você tenha somente os benefícios. Porque atividade física, de uma maneira geral, ela proporciona resultados maravilhosos, tanto na saúde física quanto mental. Mas é importantíssimo que você tenha cuidado para seguir os princípios do treinamento. Caso você não tenha essa orientação de um profissional de educação física, é importante que você utilize o bom senso. Teresiane, mãe da Thais, lembra que a filha, por pouco, não teve que fazer hemodiálise. Eu confesso para você que deu um certo medo, porque justamente pelo fato de que a gente não ter conhecimento sobre a doença, a literatura que tem sempre dizia que tinha casos que ia para a hemodiálise, o CPK dela, que é um índice que mede a mioglobina no sangue, estava muito alto. Então, como mãe, bate um certo desespero. Aí você tem que se manter forte como mãe e para a sua própria filha. Atividade física é saúde, mas desde que bem acompanhado, né? Um profissional capacitado, respeitar os limites, porque não é só estética, é saúde também. E uma coisa que até um dia atrás eu estava saudável, fui fazer atividade física de forma muito intensa e deu no que deu. Aí foi um aprendizado, assim, demais. E aí